E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô aqui um pouco duvidoso, tá ligado? Tô um pouco duvidoso, mano, porque surgiu um desafio aqui em casa do nada. Tava aqui, eu, o Eduardo, né mano? O Eduardo tava aqui comigo e quando de repente, né mano, fomos desafiados, chegou um amigo meu aqui, tá ligado? Que ele acompanha o nosso quadro que a gente anda fazendo aqui do Homens vs Mulheres, que é uma série nova aqui no canal. E ele tá aqui na minha frente, tá ligado? E trouxe a equipe inteira dele. E mano, o pessoal aqui, mano, tá agitado. O pessoal aqui tá querendo ganhar da gente mesmo pra pegar e falar que ganhou. Você que veio me desafiar, mano. Mano, vamos ver se você vai aguentar o meu time. Ó, Galinha, esse meu amigo aqui, galera. É o amigo mais macho que eu tenho, tá ligado? É o amigo mais brabo. Bora! Bora! Vamos ver se você ganha do time Galinha. Mano, time do Galinha Lovers. Ele tá com vergonha, cês percebeu, né? Cês conhecem a peça, tá com vergonha? Chico, Carol e Gabi. Vamos ver se você ganha, pô. Quem que é quem aqui? Apresenta pra gente, Galinha. O pessoal do canal não conhece ninguém de cês aqui, entendeu? O pessoal tá vendo cês vindo desafiar aqui, tá falando, ó, esse amigo do Mike aí, esse cara é ousado. Então, cê apresenta aqui elas pra gente, entendeu? Porque, mano, tem 12 milhões de pessoas querendo saber quem que é elas, mano. Porque cê trouxe aqui, cê falou que é o seu time. Tô aqui com a Gabi. A Gabi, a Carol e a Gi. A Carol e a Gi? Vamos ver. Esse é o time? E a empolgação aí? Cês chegou com a bola toda, né? Lógico! Vamos ganhar. Cê me vencedor. Só que o negócio é o seguinte. Eu vim pra ganhar, não vim pra ganhar. O negócio é o seguinte. Eu, eu, eu pensei. Não saímos de casa se não for pra ganhar. Tô falando que ela tá chegando, tá chegando pra frente, mano. Mas eu fiz o seguinte aqui. Já que eles vêm me desafiar, eu pensei, falei, beleza. Mas nos homens versus mulheres vai ter algumas provas. Algumas vão ser relacionadas à piscina. Só que tem que ter habilidade pra tudo aqui, pra ganhar da gente. Primeira que eu separei aqui. Você aí é o capitão da sua equipe. Você vai me ajudar a selecionar aqui quem que vai. Porque, ó, vocês estão em grande vantagem, né? Não é chorando, não. Entendeu? Não é chorando. Mas, ó, tá eu e o Du aqui. Nem o Jack tá aqui. O Jack abandonou nós. Foi pra casa da minha mãe. Tá nós dois. E tá o 6-4. Então, mano, fazer o seguinte. Eu preparei aqui uma corrida de mini-moto pra gente. Pra começar. Pra ver aqui quem que vai se sair melhor. E como tá aí o Eduardo, eu vou pedir pro capitão de vocês. Capitão Gallians escolher duas pessoas pra ir nesse duelo. Vai ser uma corrida de mini-moto. Gabriel. Ó, quem vai começar agora? Eu vou escalar duas aqui pra começar. A começar é que a gente já vai ganhar, né? Tô apostando no meu time. Quero ver quem que vai ser a pilota. A Carol e a Gi na primeira prova. Carol e a Gi na primeira prova. Vocês aí vão ser as pilotas de mini-moto da primeira prova. Que isso? Mano do céu. Eu tô quase do tamanho da moto. É, vai ser fato. A moto é própria. Ó, Gabi vai na contenção ali. Vai cuidando pra vocês. Vamos ficar na torcida. E você vai guiando. Você é o capitão, entendeu? Você, menino. Eu vou ter que ganhar essa, hein? Cuidado no morrer a mini-moto e não conseguir ligar ela de novo, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa você tem que ganhar. Bom, vamos começar aqui, mano. A mini-moto já tá ali, ó. No cantinho dela. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A mini-moto tá aqui no jeito. E aqui, ó. Tem até um circuitinho. Pra todo mundo entender aí como que vai funcionar. A gente vai sair daqui com a mini-moto de trás do escorregador. Vai dar a volta lá na piscina. Vai vir por aqui. Vai vir por aqui. E vai fazer a volta ali. Parar aqui. E aí a gente vai cronometrar. Beleza? Já tá ganho, já tá ganho. Mano, eu acho que essas meninas aí tocam demais, tá ligado? Será? Eu acho que vai dar bom, mano. Será? Se elas tocar e ganhar demais vai ficar vergonha. Ó, então já deixa o like aí se você tá gostando desse desafio aqui que a gente tá fazendo hoje. E se inscreve no canal pra mim tá trazendo muito mais desafios igual esse. Eu vou começar aqui na corrida pra dar sorte pro meu time. E em seguida eu quero ver quem que eles vão classificar. Então, mano, bora lá. Pra primeira prova. O negócio é o seguinte. Deixa eu ligar aqui minha máquina. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí Não era você ter caído Não cai, 21 Que papão Que papão Ó Foi a primeira Eu fui muito rápido ali Eu não vou mais não 21 21 21 é o número da sorte É verdade 0,21 Agora vocês viram que o negócio foi doido Agora é a hora de decidir Quem vai ser a próxima? É a Gi? Então Gi Minimotos Tá posicionado aqui já Galera, o Eduardo tá com cronômetro no jeito Não tô na posição aí de Bolet e Gi Ela tá igual no R1 mesmo A moto ficou do tamanho dela mesmo Ae Olha o time O time tá animado Nossa torcida deve ser Nem o Jack tá aqui hoje Ó Fazer o seguinte Tão humilhando nós Tão acabando com nós Tão acabando com nós Ó Motinha tá ligada Seu já Na hora que você ligar A torcida É só acelerar Vai vai Acelera Acelera Reinicia Reinicia Deu tela azul ali Onde que acelera? Onde que acelera? Aqui ó É ali Meu Deus Gritou tanto que ela morreu a Minimoto Bora Um Dois Não Essa aí foi a pilota de fuga Que vocês classificou pra ir pra corrida Deslaine não deceptoração Força Gi Um Dois E foi Calma Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Vai Vai que você tem que completar o circuito Vai na moralzinha Gi Nós temos fé Vai Vai meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai Não Não vai fazer a volta A volta A volta A volta é dura Mas não Não envenena Mata a alma em plena Meu Deus Meu Deus Vinte e três Vinte e três? Meu Deus por pouco Pô achei que você ia entrar no coqueiro Jesus gente Eu também Quase dei Mas não foi não Deu tudo certo Eu acho que você representou sua equipe aí Gente primeira vez olha Foi isso né Tirando as mortes ali na saída Se fosse na alta escola você tinha reprovado na habilitação Sim Mas valeu foi bom Agora Eduardo é sua vez É eu Sua vez Vai que vai Eduardo Galera negócio é o seguinte A Gi Já até raptei a Gi aqui pra minha equipe pra ficar no cronômetro Vocês não precisam ficar tristes tá Que eu vou devolver a Gi aqui gente Mas a Gi vai soltar o já aqui do cronômetro hein Ô Eduardo Pera aí vou ligar Liga ali a Minimoto Eduardo Eduardo está com a Minimoto ligada Um Dois Três E Quatro E E Ihhh Ihhh Perdera hein Ô louco Aí não A moleque é golé demais Nossa Nossa! Quando foi, quando foi? Não, não pare. 13 anos! Amiga, não era pra mostrar que era 13. Agora o negócio é o seguinte. Quem que vai ser aí? Vai pro desempate. Carol, representa, por favor. Ele mandou bem ali, mas você consegue Carol. Eu consigo. Chamou-se de Carol ou Carol? Carol! Não, Carol, né? Você acha que ela vai dar conta ali, Gabi? Com certeza. Boleia, né? Boleia, sempre. Sempre eu dei de mó, eu acho. Carol, então, vamos fazer o seguinte. Vamos pra posição de arrancada, Carol. Qualquer dica que você achar que tem que ter, eu te aconselho a perguntar pra sua amiga Gi. A Gi mandou muito bem. Como que faz? A Carol tá posicionada. Posição de arrancada. A equipe lá tá animada. Será que a Carol vai bater meu tempo? Vamos ver. No já, hein? Deixa eu sair da frente pra não ser atropelado. Um, dois, três, e... Ô, louco! Ô, louco! Ela tá acelerando forte, mano. Ela tá acelerando forte aqui. Acelera! Acelera! Meu Deus! Meu Deus! Tá quase, velho! Vai pra curva! Vai pra curva! Vai pra curva! Tá boa! Tá boa na curva! Vai pra curva! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai! Aê! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aê, zero, zero! Vinte e nove! Vinte e nove! Vinte e nove! Cancei! É, Carol... Eu acho que, tipo assim... Eu acho que você não conseguiu... Chega! Acho que você não venceu, Carol. Deu vinte e nove segundos. Deu vinte e nove segundos. Deu vinte e nove segundos. Primeira vez, né, gente? Não, não. Não vai dar um desconto. Entendeu? Não vai dar um desconto. Não, só foi uma palhinha. A próxima vocês vão ver. Eita! Desafio novamente, viu? Perdemos a guerra. Só começa. Vocês perderam, velho. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Gabi, o que você acha da gente ter uma revanche daqui de vocês? Eu super topo. Super topo. Vou pedir aqui, então, ó. Tipo, pessoal inscrito aqui do canal, deixar o like no vídeo, que a gente vai fazer um outro vídeo aqui de um novo desafio. E eu vou deixar eles escolher um desafio. Porque eu vi uma choradeira aqui que as meninas não sabiam andar de mini moto e tal. E eu falei, ué. É. Mas e aí? Falei no começo do vídeo. Eles vêm aqui, mano, e desafiou nós. E nós tá em desvantagem, né? Tá em desvantagem. Tá em desvantagem. Então, a gente vai escolher um desafio. E eu vou voltar em outro vídeo aqui pra gente ver quem que vai levar. Porque hoje a gente acabou ganhando, mano. Infelizmente, né? Anda de moto, né? Anda de moto, né? Eu queria que elas ganhassem, né? Eu queria ver, mas... Fazer o quê? Faz parte, gente. Foram super bem, porque elas nunca nem andou em moto nenhuma. É, então. Saíram bem, saíram bem. Saíram bem pra caramba. Eu quase me matei ali e elas nem caíram. Então, foi eu. Elas saíram muito bem. Tá ligado? Muito bem mesmo. Bom, dá uma passada lá no meu site, se você não tem esse boneco ainda. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Segue o pessoal também no Instagram. Tá aparecendo aqui em cima. Eduardão também ali, ó. Tá com nóis. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! Fui!